O que é o Jornal da Manhã? Não tem nada de incomum e errado, fiquem tranquilos, é uma música festiva mesmo para recebermos esse belo casal, ok? Ó o minutinho aí DJ que eu vou só saber se os noivos já estão ali à posta, ok Antônio? Salta aí DJ, aqui é uma música que eu te disse, vamos lá! Vamos receber, senhores e crianças, com muita alegria, Alexandre Juliana! Pedro, é essa aí, mais aplausos! 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 Tchau! 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 Agora a vontade de voltar para o Alexandre, para a galera que está aqui na frente. 2, 5, 4, 3,5, 3, 2, 1 e 0. Eita aí caramba. Vamos dar uma paldinha nesse belo caragoso. Vem aqui tirar uma foto, tirar uma foto com o noivo. Todo mundo sai ao vivo dessa brincadeira, graças a Deus. Agora é o momento das jovens, das solteiras ou não solteiras, daquelas que desejam. O sapinho vai tirar uma foto com a Juliana. DJ, vamos soltar aquela música novamente aí, porque a galera que já está em dócil, eu vou pedir aos jovens que tenham cuidado aí para vocês não caírem aí perto dessa pilastra, tá bom? Vocês que estiverem aí, venham mais para frente um pouquinho, mas tenham cuidado para não se machucarem aí, tá bom? Isso é uma brincadeira que vai dar muito certo. Bom, vamos fazer a contagem regressiva, né? Para depois a gente abrir a pista de dança. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Olha, poxa! Vamos lá.